Nesse vídeo eu vou te ensinar como pegar 20 itens de batches aqui no Roblox. No seu Roblox você vai pesquisar pelo jogo Training for UGC, esse mapa daqui. E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você vir no meu perfil e clicar neste link. Então pessoal, pra conferir os itens vamos clicar no UGC Store. Já até abri um ovinho aqui sem querer, mas tudo bem. Aqui estão todos os itens. No caso a gente tem esse item, que é um cabelo super lindo. Temos duas espadinhas e esse acessório de cabelo super fofo. E daqui a pouco vai estar lançando esse cabelo e esse novo, pessoal. E se vocês perceberem, tanto esses itens quanto essa espada precisam de timers ou também de troféus. E pra conseguir a gente precisa vir na parte de Training, clicando aqui, e ficar clicando na tela. Pra conseguir aumentar o nosso timer, tá vendo pessoal? E aí você vai ficar fazendo isso, olha, é só você clicar uma vez, não precisa ficar clicando na tela direto não. Que ela vai começar a treinar, pessoal. E pessoal, pra gente acelerar este processo, a gente tem a parte desses círculos que aparecem na tela. Que eles dão bastante pontos, olhem só, já fui pra mais de 200 pontos. Temos também, pessoal, a parte aqui dos presentinhos. A cada um minutinho que você fica no mapa, você ganha um presente. No caso, eu já ganhei o meu primeiro presente. E também, pessoal, temos a parte dos códigos. Que eu vou dar um código aqui que foi disponível, pessoal. Que é o código... Você vai colocar aqui o código beta e colocar em check que você vai ganhar 5 mil pontos, gente! É muito bom! Então aproveitem que esse código ainda está funcionando e usem... Vamos também estar vendo aqui a parte das quests, olha. Que toda vez que você faz uma quest, você consegue estar ganhando um desses troféus. E aí, por exemplo, se você der like no jogo ou deixar ele como favorito, você também consegue ali uns troféezinhos. Além da roletinha, tá? Que você pode estar rodando a cada 20 minutos. Que você ganha uma rodada nessa roleta pra poder ganhar ali, olha, ganhei mais mil de timer. Ou você pode ganhar até mesmo algumas surpresas ou algum dos itens. E esse daqui são alguns dos itens. O primeiro, o cabelo, gente. Olhem só que lindo que ele fica no personagem. Esse lacinho aqui, super fofo. E óbvio que não podia faltar a super espada. O jogo se chama LF Up. Esse mapa daqui. Ei, você gosta de filmes, séries, animes ou desenhos? Então você tem que conhecer a Yossine. Você consegue assistir filmes que acabaram de sair do cinema no conforto da sua casa. A Yossine é o melhor aplicativo de filmes e séries. E o melhor de tudo é que tem vários canais 100% gratuitos pra você assistir. O que você tá esperando? Deixa esses apps pagos de lá. E vai parir o Cine. O link vai tá no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Então, pessoal. Se vocês já verem dentro desse mapa, você consegue ver aqui que vai tá tendo um novo Fru G.C. É esse cabelo super lindo. Tudo que a gente precisa fazer é chegar a 65 mil likes pra eles estarem disponibilizando esse novo cabelo que é muito lindo, pessoal. Então, se você ainda não conhece o jogo, já deixa o like aí no joguinho pra vocês estarem conseguindo tá liberando esse novo cabelo lindo e maravilhoso que tá quase batendo a meta. Mas, pessoal, enquanto ele ainda não tá sendo liberado, a gente tem outros itens. Clicando aqui na parte do Storage e vindo aqui, ó, com essa setinha do lado, a gente consegue ver dois itens que estão disponíveis. Um que é esse lindo óculos e outro que é esse cabelinho aqui com fone. E pra pegar eles, a gente precisa de uma quantidade de tickets. Esse aqui é 2.000 tickets e esse 2.500 tickets. E eu estou muito perto. Eu tenho 1.460 tickets. E pra pegar esses tickets, é até que bem simples. Algumas formas que a gente pode fazer, primeiramente, né, é usando aqui a roletinha, tá? Se a gente estiver usando ela, a gente pode estar ganhando, a gente pode ganhar até 15 tickets. No caso, eu consegui 15 minutos de dinheiro a mais, tá? Então vai multiplicar aí meu dinheirinho, que isso é muito bom. Outra forma que a gente consegue é também vindo aqui na parte dos rebits, tá vendo? A parte do rebit. Tudo pra que a gente precisa fazer pra conseguir os rebits é bem simples. A gente só precisa continuar crescendo a nossa lojinha, tá? Aquela tipo um Taicon básico. E aí, conforme a gente vai crescendo a nossa loja, a gente consegue estar ali pegando mais dinheirinhos até chegar no 100%. Porque assim que chegar no 100%, você vai conseguir estar fazendo o seu rebit, olha. Então é só ficar aqui passando pelas negocinhas que a gente consegue estar conseguindo finalizar o nosso Taicon. Inclusive, deixa eu estar até mesmo equipando aqui os meus pets, porque eles são muito bons e ajudam a acelerar o nosso processo, tá? Eles dão muito mais dinheirinho. Olhem só que fofo que o cabelo fica com esse fone de ouvido. O Oclinhos, pessoal, super bonitinho. E sério, gente, olhem esse cabelo, que lindo que ele ficou. O jogo é o Clicker Miner Simulator, e este mapa daqui. Entrando aqui no mapa, vamos clicar no Free GC, que é, gente, esse lindo arquinho aqui de coelho. Sério, eu quero muito pegar ele. Pra gente pegar ele, a gente precisa rodar essa roleta. Basicamente, a gente precisa realizar algumas tarefas, e se a gente realizar essas tarefas, a gente consegue estar tentando pegar o item. E é bem na sorte. Caso a sua roleta caia aqui no item correto, você pode estar ganhando ele. Bom, pessoal, a primeira tarefa é ficar 10 minutos no jogo. Então, meio que a gente vai acabar fazendo isso, porque a próxima tarefa é estar quebrando 500 blocos. Pra isso, pessoal, você vai vir nessa parte que eu já caí, e vai começar a quebrar. Tá vendo que essa partezinha aqui, bem no início, tudo que você vai fazer é ficar clicando aqui, olha, com o seu mouse ou na sua tela, que você vai começar a quebrar os blocos, tá? E olhem só, já vai começar a subir, já foi pra 14. E agora a gente vai fazer isso até chegar no 500. E, gente, dentro do mapa, tá com aqui, olha, a opção do Auto Mine Player, tá? Que é o layoutzinho. Caso vocês queiram, tá colocando. Então, ficou aqui, ó, o Auto Mine Player, tá? Pronto, agora eu já tô aqui com o meu autoclique, tá? E é do próprio jogo, que é de graça. Então, tudo que você vai fazer, olha, é ficar aqui quebrando os bloquinhos, até chegar nos 500. Enquanto eu tô quebrando os blocos, pessoal, já aproveita, se inscreva no canal e deixa seu like. Estamos rumo aos 200 mil inscritos. E se você tá assistindo esse vídeo até aqui, comente a palavra minerária aí nos comentários, que eu vou tá dando um coraçãozinho em todo mundo que comentar. Caraca, pessoal, foi tão rápida a minha mineração que eu consegui completar antes dos 10 minutos. E sempre que você completar, fica com esse negocinho aqui pra mostrar que você completou. Depois é só clicar em Claim que vai aparecer aqui a opção de você tá rodando uma roleta. Antes da gente rodar, a gente tem essa opção de abrir os 200 ovos. É bem aqui do ladinho de onde a gente minera. E aí você vai escolher o ovo que você quer abrir. E aí você vai ter que abrir ao total de 200 desses ovinhos, tá? Então você pode ficar aqui clicando, ou você também consegue tá comprando ali um autoclique, tá? Dos ovinhos, que aqui é a opção do quê que você pode comprar. E aí você vai abrir 200, tá? E agora eu vou tá rodando a roleta, vamos ver o que que eu ganhei. Eu ganhei esse real reward, tá vendo? Mas a intenção é que caia aqui. E aí a gente pode tá ganhando esse lindo item. O próximo jogo é o The Circle Game, esse mapa daqui. Pessoal, dentro desse mapa saíram novos itens grátis. Pra gente conferir, a gente clica no Frio GC. E aqui a gente consegue conferir alguns dos itens. Temos esse daqui que já tinha, esse daqui eu acho que não tinha. Mas lançou esses dois lindos itens, sério, gente. E eu acho eles maravilhosos. E pra tá pegando ele, você precisa desse daqui. 300 mil de timers e 70 de vitórias. E esse daqui precisa de 290k de timer e de 75 vitórias. E esse também, muito fofinho, também precisa de 295k e 60 de vitórias. E pra conseguir isso, é até que tranquilo. Mas é só chatinho, por quê? Você vai ter esse círculo aqui, pessoal. Onde você não pode passar dessa bordinha vermelha. Porque senão o timer vai resetar. Se você finalizar esses dois timers, você consegue ali uma pontuação. Mais os troféizinhos. E pessoal, pra gente acelerar esse processo, a gente tem aqui essa roletinha, tá? Que a cada 10 minutinhos a gente consegue aqui uma rodadinha nessa roleta, tá? E você pode ganhar timers, itens ou alguma coisa. Vamos ver o que eu vou estar ganhando. Ganhar ali uns timersinhos. E além disso, agora a gente tem alguns novos códigos, clicando aqui na opção dos códigos. O próximo se chama U-H-M-W-A-H-A-R-R, gente. Que nome nada a ver. Mas ele deu certo. E a gente conseguiu 9 mil pontos. Caramba, é muito ponto, gente. O próximo código se chama DrownUGC. Vamos ver se ele tá funcionando. Sim, ele tá funcionando e deu mais 8.500 pontos. O próximo, pessoal, que tem é esse daqui. Eu não sei se ele tá funcionando. Mas se chama DinoTheSecond. Do jeitinho que eu escrevi aqui. Vamos estar testando. E ele também deu certo e a gente ganhou mais 8.000 pontos. E também, gente, a parte do lobby, tá? Clicando aqui na opção do lobby. E também, pessoal, a gente tem aqui a partezinha do lobby, tá? Que toda vez que você finaliza o lobby, você consegue uma pontuação. Como o mapa atualizou, eu não sei quanta pontuação a gente vai estar ganhando. Se ainda é a mesma quantidade que a gente ganhava antes. Chegamos aqui no final. Vamos ver o que eu vou estar ganhando. Quanto? Foram 750 pontos também, pessoal. Inclusive, pessoal, eu encontrei uma inscrita aqui do canal no meio da gameplay. Foi muito fofinho encontrar com ela. E caso você também queira aparecer no canal, me segue aí no Robloquinho, viu, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.